Alexandre, boa tarde. Apesar dos números do Botafogo agora não serem tão bons, você particularmente está num momento diferente, sete jogos, dois gols marcados, excluindo a sua passagem pelo Sub-23 do Fluminense, é o clube ou a trajetória que você tem com mais gols marcados agora no Botafogo. Gostaria que você falasse qual tem sido a fórmula para você estar nesse momento atual e sobre o seu posicionamento, o que o Paulo Gomes tem pedido para você para jogar mais como atacante pelos lados, como centroavante que não é a sua de ofício, para você falar então desse seu atual momento e a sua função em campo. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Esse momento que eu estou vivendo agora, acho que é a primeira vez, de sequência de jogos e no profissional principalmente, um clube que abriu as portas para mim, me abraçou mesmo, me dando oportunidades. Muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, mas acho que para poder melhorar ainda tem que juntar mais todo mundo para a gente pegar uma sequência melhor de vitória. O Paulo pede para mim jogar ali na frente como centroavante, ele gosta muito de movimento, atacar profundidade e tal, de cair pelos lados, então ele gosta de meio que um movimento livre ali, mas bem mais centralizado, não fugindo muito da linha do gol, ficar mais perto da área e tal. Eu acho que é isso, na nossa sequência aí, a gente trabalhar como a gente está trabalhando sempre, dedicados e, se Deus quiser, vamos sair e pegar uma sequência melhor e colocar o Botafogo onde deveria estar. Alexandre, você falou sobre um primeiro momento na sua carreira, tendo uma sequência de jogos e, consequentemente, de gols, e até mesmo nessa questão do posicionamento, aonde que você se vê entregando melhor, aonde que você se sente mais à vontade jogando? É como nove, tendo essa mobilidade, é mais pelas pontas? Onde você prefere? Eu sempre joguei pelos lados, mas era de uma forma que eu vinha por dentro também, então, ali, do jeito que ele pede para eu jogar, as movimentações que ele pede para mim por dentro ali, e eu acho que eu estou bem satisfeito, feliz também, porque consigo participar mais dos jogos, do jogo, né, então, acho que a posição que ele está me colocando ali de centroavante hoje, eu estou bem feliz. Alexandre, o grupo está consciente da importância do jogo de domingo, um adversário direto nessa luta para escapar das últimas colocações, e sobre o adversário em si, o que vocês já têm de formações? Também tem problemas com o desfalque para o jogo de hoje, alguns jogadores que ficam de fora, qual que é a visão do grupo em relação à responsabilidade que tem nesse jogo, e a importância dele? A gente já sabe da responsabilidade que a gente tem, um jogo, além de ser em casa, né, a gente tem que se impor, se mandar no jogo mesmo de verdade, sabemos que é uma equipe qualificada, um time bom, mas a gente sabe que a importância da vitória para a gente, para dar sequência aí, é muito importante. Alexandre, me fala sobre você que é cria da base do Cruzeiro, como que foi aquela... A sexta-feira passada, assim, curiosa, de você voltar para Belo Horizonte, a cidade que te projetou, faz três gols e, de repente, dois são anulados, então essa gangorra de emoções, assim, de fazer uma boa partida, mas ao mesmo tempo tem a derrota, voltar para um lugar que deve ser especial para você, como que foi aquela sexta-feira passada? Igual você falou, né, Tino, na derrota, mas onde eu voltei em BH, a minha família toda estava lá assistindo o jogo, acho que vai ficar uma noite marcante para mim, pelo menos os dois gols anulados, mas realmente estava mesmo, mas feliz de marcar gols e mandar para a minha família, a família toda lá, acho que vai ficar uma noite marcante, e poder contar para os meus filhos, e é isso aí. Alexandre, e como é que é jogar agora sem ter a companhia do Douglas Baggio, que para muitos é a referência técnica no ataque do Botafogo, ele vai ter que cumprir suspensão nesse jogo contra o Paysandu, de onde tirar ali uma substituição ou um outro jogador para manter o esquema, o jeito de jogar, ou tem que tentar jogar diferente, dadas as características dos que vão jogar no lugar dele, ou quem pode jogar no lugar dele? O Baggio a gente sabe que é um atleta fundamental, uma peça importante para o grupo, para o time, é um cara de extrema qualidade, mas tem outros jogadores também de extrema qualidade, que o Paulo também vai perceber, vai saber quem colocar, saber qual a formação colocar, então vamos deixar para ele, para ele basear melhor escalação, melhor formação, melhor trabalho para a gente sair vitorioso. Caso tivesse se concretizado o hat-trick na rodada passada, teria sido o primeiro da sua carreira, e se isso te estimula agora, lógico, você atacando, você vive de gol, mas buscar momentos marcantes novamente, fazer dois gols, fazer três gols, pela camisa do Botafogo, e começar a escrever a sua história por aqui? Sim, claro, tem que buscar sempre mais, e seria assim o primeiro hat-trick, agora é trabalhar para buscar mais, igual você falou, dois, três, um, não importa, o que importa é estar ali fazendo o gol, podendo ajudar a equipe, e se Deus quiser, vamos buscar mais aí.